Todas as escolas religiosas, esotéricas ou espiritualistas pelas quais passamos, condicionou mais fortemente o ideal de realização, de iluminação, de liberdade, de felicidade e de um amor que dure eternamente. Buscamos essas escolas porque não conhecíamos a realidade de nada disso em nosso cotidiano, apenas a inquietude, as manias, as neuroses, os medos, as inseguranças, os apegos, a solidão, a incapacidade de conexão real com outra manifestação de consciência. Trocamos o condicionamento do sucesso material ou alimentamos juntamente com este o condicionamento do sucesso espiritual, a realização material e espiritual. Muitos até, por meio da sagacidade de seus cálculos autocentrados, fizeram da busca espiritual uma forma de sucesso material. Não se pode, de modo algum, subestimar o poder de ilusão da mente condicionada. Em todas essas escolas pelas quais passamos, nos foram dados métodos, sistemas, programas para tentarmos alterar nosso padrão de comportamento condicionado por uma condicionada ideia do que seria um padrão de comportamento descondicionado. E por meio desses condicionamentos, em meio de nossa confusão, saímos criando nossos critérios de sobriedade, nossos critérios de relacionamento saudável, nossos critérios de felicidade, de liberdade e amor. Mas tudo isso com base em nossas próprias crenças e esforços, que sempre se mostraram impotentes, sempre se mostraram fontes de recaídas nos velhos padrões de comportamento. Mas precisamos nos questionar com seriedade se, por meio disso, nós conseguimos um modo de viver que não fosse superficial. Os mais sérios sabem bem a triste resposta encontrada para essa questão. Por mais que nos esforçamos por meio de toda essa metodologia, sistemas e programações, o nosso viver se apresenta numa entediante superficialidade. É por causa dessa incapacidade de fazer frente a essa entediante superficialidade, que, por anos, corremos atrás de vários tipos de condicionamentos carregados com coleções de promessas de felicidade, amor, comunhão, liberdade e o conhecimento do real sentido do viver. Por influência de uma cultura condicionada, fomos condicionados a um estado neurótico de ser que resultou no que chamamos de uma crise iniciática. Crise essa que iniciou um processo de percepção do modo adulterado pelo qual funcionamos por anos e pelo qual continuamos a funcionar. Com crise ou sem crise, o medo, com suas manifestações de neurose particular, permanece sempre como base. E é essa base de medo que cria a ideia de superação desse medo, bem como o medo de não conseguir superar tal base. Mas, por mais que nos esforcemos para superar essa base de medo, de onde surgem todas as nossas ilusões, todas as nossas formas de dependências falsas, não conseguimos superar tal base. Aliás, para muitos, a percepção da impotência de superar por meio do esforço próprio tal base de medo, cristaliza essa base ainda mais. Esse parece ser o dilema que muitos confrades enfrentam durante o processo. É justamente essa base de medo que impede que o confrade perceba a própria busca como uma forma de condicionamento, que só alimenta ainda mais a estrutura condicionada, que busca por uma forma de escapar de sua inquietude, de sua monotonia, de sua rotina, percebida como superficial, enfadonha, sem sentido e sem real comunhão. Mas essa busca, condicionada pelo critério idealizado de liberdade, felicidade e amor, seja esse critério copiado de alguma tradição ou da própria criação pessoal, por ser um condicionamento, precisa morrer de morte natural, visto que essa morte não pode acontecer pelo esforço pessoal, porque essa própria ideia já cria o condicionamento de se libertar do condicionamento da busca por meio de um esforço. Não há imagem que retrate melhor esse dilema humano do que a de um cachorro correndo atrás do próprio rabo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.